Boa noite, o canal maravilhoso, que Deus abençoa. Olha aqui meu suco de manga, gente, natural, né? Isso que faz bem pra gente, né não? Natural, graças a Deus. Olha a asinha de frango que a gente fritou agora pra jantar. Uma farofinha gostosa, né? Olha pra ver, coisa maravilhosa. Com arroz, com feijão do norte, né? Olha aí, feijãozinho do norte, pra gente tá aqui jantando, graças a Deus. Que Deus quer abençoar. Olha aí, meu filhinho, né? Meu filhinho, meu bebezinho da mamãe, né? Tem seis e meiazinha que tem, né? Sim. Olha a Deus, fala aí, Brenda, também. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não se perder nenhum vídeo. Minha avó, comenta, compartilha. Ajuda aí, pessoal, minha avó. Ative o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum vídeo. Minha avó, comenta, compartilha, pessoal. Ajuda aí, minha avó, no kawaii, tiktok, tiktok, tiktok. Minha avó tem aí a conta do kawaii, pessoal. Joana Costa. Ajuda aí, pessoal. Segue aí, curte os vídeos da minha avó. E nós queremos agradecer a você que minha avó está com 624 seguidores e 5.600k de curtidas, pessoal. No total de todos os vídeos. No tiktok a gente está com 1.664, pessoal, de curtidas. E, seguidão, nós estamos com 164, pessoal. Ajuda aí, pessoal, minha avó. Comenta, compartilha, pessoal. Comenta aí, escreva, deixa o seu like. Isso aí, gente. Vamos crescer nesse canal maravilhoso, essas redes sociais. Que me abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Beijo! Beijo!